Bom, hoje a produção me escalou aqui pro prato feito, claro que eu não achei nem um pouquinho ruim, até porque é uma receita que eu adoro, gente, olha só, receita de abobrinha recheada e quem vai ensinar pra gente como que faz essa delícia é a Vera, chefe de cozinha. Vera, é uma receita simples, prática e barata. Simples, prática e barata. E você pode servir como entradinha pra receber seus amigos em casa. Primeiro vamos aos ingredientes. Duas abobrinhas, 200 gramas de carne moída, 200 gramas de frango, 2 tomates picados, 100 gramas de mussarela, 1 berinjela média, 1 folha de repolho picada, 100 gramas de batata e cenoura picadas em cubinhos, batata palha, 1 xícara de requeijão, 1 xícara de molho de tomate, 1 xícara de azeite, alho picado, sal, ervas finas, colorau, curcuma e cheiro verde a gosto, canela e noz moscada e pimenta biquinho. Como que é o primeiro passo? O que a gente vai fazer primeiro? Então vamos começar pela abobrinha, né? Depois dela higienizada, nós vamos tirar aqui esse talinho, fazer essa limpeza e vamos dividir essa abobrinha. Porque eu não quero ela ao meio, eu quero algo diferente e vai ficar bonito no meu prato, né? Então vamos cortar ela aqui, aí nós vamos tirar o miolo. Olha aqui a colherzinha do tamanho. Vou usar essa colherzinha, né, pra tirar o miolo com muito cuidado pra que eu não venha estragar essa lateral, porque eu vou precisar dela, vou fazer o verdadeiro copinho aqui pra fazer esse recheio. É molinho, não precisa nem muita força. Não, é super tranquilo. Esse miolo não vou jogar fora, não vamos desperdiçar. Vou ter um certo cuidado porque eu não posso vazar do outro lado, certo? Vou jogar ela na água quente, né, pra ela dar uma leve pré-cozida. Vou acrescentar aqui um sal, porque já vai dar o sabor. Mais ou menos quanto de sal é a gosto? A gosto. Enquanto ela está fervendo cinco minutinhos, eu vou colocar o óleo, o azeite ou a manteiga, tá? Vou colocar aqui o alho, a cebola. Enquanto ela está aqui, vai fritando, eu vou preparar já o frango também, pra mim não perder tempo. Dois recheios ao mesmo tempo. Dois recheios ao mesmo tempo. O mesmo processo. Uma colherzinha de azeite. Uma colherzinha de azeite. Por quê? Azeite ou óleo ou manteiga? Porque o frango já tá desfiado, já tá pré-pronto. O alho, a cebola, tudo bem. A carne vai dar uma leve selada, né? Vamos colocar o sal a gosto, né? O sal aqui. Vamos aproveitar o sal pro frango. Ok. Mas eu não quero aquele frango branco. Eu tenho as opções. Ou eu coloco o molho de tomate, ou eu coloco uma especiaria, que poderia ser o purcuma, o colorau. Agora vamos colocar uma pimentinha. É a pimenta calabresa, tá? Vou pingar umas gotinhas de água. Só pra não ficar tão seco, né? É, tá tão seco. Porque aí ele solta essa crosta no fundo da panela, isso aí também é um sabor do frango. Pra mim não precisar usar aqueles tabletinhos. É o próprio sabor dele. Aqui já tá praticamente pronto. Vou acrescentar aqui uma erva. Hum! Uma erva. Vou acrescentar aqui, ó, cheiro verde, né? Agora já finalizando. Esse aqui já tá pronto. O frango é mais rapidinho, né? A minha abobrinha já deu uns 5 minutos. Vamos desligar. Vamos tirar ela agora, aproveitar. Se deixar, corre o risco dela ferventar muito ali. Sim, ela vai ferventar muito. Deixar escorrer aqui nesse corredor. Tá bem macinha já. A nossa carne já deu um pouco mais selada. Um pouquinho do molho de tomate. Pra dar uma corzinha também nela, né? Pra dar uma corzinha nela. Vamos acrescentar ervas. Ervas finas também. Um segredinho é a canela. A canela vai dar um sabor diferenciado nesse molho. É como se fosse pro molho bolonhesa, mas eu posso colocar aqui. Lembrando que na hora de comer eu tenho que tomar cuidado, tá? E na hora de colocar no recheio eu vou tirar esse pauzinho. Por isso que eu coloquei ele maior, tá? Eu posso acrescentar também essa especiaria que é maravilhosa, que é o noz moscada. Os dois juntos dão certo? Muito pouquinho, muito pouquinho. Só um trisquinho aqui nesse molho pra dar um... Só o cheiro, meu. É, só o saborzinho. Vamos colocar uma pimentinha, né? Porque não pode faltar pra quem gosta de muito pimenta. Eu amo pimenta. Vamos colocar aqui um pouquinho do tomate. Pra finalizar, o cheiro verde, né? Não pode faltar. E já vamos preparar o outro molho, o outro recheio, porque nós vamos encher tudo junto. Por que vegano? A diferença é que o vegetariano, ele pode creme de leite, pode ovos. O vegano, nada de origem animal. Então vamos pra o azeite, alho, a cebolinha, vou usar o tomate. O miolo da abobrinha, lembra que eu deixei ele aqui à parte? Vou utilizar ele agora, porque eu não posso desperdiçar. É uma delícia, né? E eu posso fazer um cremezinho com ele também. Depois eu bato ele com o cheiro verde, faz um creme, tipo um patêzinho. Vai ficar maravilhoso. Vamos colocar o tomate. A perinjela. Aqui eu tenho batatinha e cenoura. Repolho, por que não? Eu tenho o repolho lá, que tá sobrando, o que ficou aquele pedacinho lá. A partinha branca lá do fundo, aqui, ó. O salzinho, né, que não pode faltar. Os nossos molhos ficaram prontos. Agora vamos rechear a nossa abobrinha. Vamos começar pela carne moída, certo? Mas eu quero dar um toque aqui no sabor. Um requeijão aqui no fundo. E vamos pra carne. Com muito cuidado, né? Aroma da canela. Ela tá todo vapor. Tem que lembrar de tirar ali o pauzinho. Isso. Ela tá ali no cantinho. E agora vamos o vegano, né? Ele não come nada de origem animal. Vamos pro micro-ondas, dois minutinhos. Tá ótimo. Por que dois minutinhos? Porque enquanto eu estava manuseando, o recheio esfriou. Se for ao forno, ela já pré-cozida, quanto tempo? Cinco minutinhos, tá ótimo. Bora lá? Vamos. E a Carol, nossa convidada, que é nutricionista, vai falar um pouquinho pra gente desse prato. Carol, que tá muito bonito. E é um prato nutritivo. A gente tem, inclusive, aqui um prato vegano. É bastante nutritivo? Sim, Patrícia. Esse prato vegano é uma opção, assim, riquíssima em fibras, né? E, no caso aqui, nós colocamos a mussarela, mas pra uma refeição mais saudável, pra quem está de dieta, vale trocar também pelo queijo fresco. Fica uma excelente opção, né? Tem mussarela aqui no de carne e no de frango. Então, o queijo fresco seria ideal pra diminuir a caloria. Pra diminuir a questão do valor calórico, né? E sem contar que tem excelentes nutrientes, né? A abobrinha é fonte de antioxidante, vitamina C e pode ser substituído, no caso também da berinjela, também riquíssima em fibras, né? E as outras verduras que tem também, incluso aqui no prato. Agora, com um pratinho desse, com uma abobrinha dessa, eu preciso de mais alguma coisa pro dia? Do arroz, de macarrão ou não? Nada disso. É bom incluir, né? Dietas restritivas, a gente não recomenda, né? Mas uma opção à noite, mais leve, seria o ideal, porque já tem fonte de fibras, né? Vários nutrientes. E pra acompanhar durante um almoço, o ideal é servir com uma porçãozinha de arroz, né? Uma saladinha, fica excelente. Bom, o prato tá pronto, a nutricionista disse que é nutritivo e eu cheguei no melhor momento, né? Vou provar. Vera, segura pra eu poder experimentar aqui. Vamos lá, Patrícia. Vou começar pelo de frango. Gente, eu sou fã de abobrinha, mas eu acho que até quem não é, vai gostar, né, Vera? Vai, com certeza. É excelente o prato, assim, atende a todos os sabores, né? A todos os gostos e, nesse formato aí, quem não come? Com os olhos. E depois, né, quer provar mesmo. Suave, bem gostoso mesmo. Vê a mussarela também dá um tchan ali no prato, né? Muito bom, gente. E eu vou continuar aqui provando, porque tem mais dois recheios, tá bom? E aí O que é o processo?